Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! E hoje eu tenho ideias lindas com sabonete. E você vai precisar de um sabonete que seja da sua preferência e guardanapos para decupagem. Eu posicionei o sabonete na imagem que eu escolhi, nós vamos marcar e cortar. E na colagem eu passei uma demão de cola gel e nós vamos utilizar apenas a primeira camada do guardanapo. E assim que o guardanapo estiver bem posicionado, nós passamos novamente a cola gel. E assim que secar, nós vamos selar esse trabalho utilizando um verniz acrílico. E o nosso acabamento foi feito com meia pérola, eu passei uma demão de cola para garantir que não vai soltar. E essa ideia você pode fazer com sabonete de várias cores e de vários formatos. Eu fiz nesse redondo, colocando apenas uma rosa e trocando as pérolas por cristais, que ficou lindo também. E para fazer o cesto de flores, nós vamos utilizar um sabonete que seja mais oval. E vamos encapar com um pedaço de cetim a parte de cima e de baixo. E vamos utilizar esses alfinetes que são maiores e que tem essa ponta de cristal, mas você vai encontrar de vários modelos. E vamos encapar toda a lateral do sabonete assim como eu fiz no vídeo, deixando meio centímetro do alfinete para o lado de fora. E vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto E vamos passar a fita de cetim nesse espaço que sobrou do alfinete. Nós vamos fazer duas camadas. E vai ser feito assim na parte de baixo e de cima. E para as nossas rosas, eu utilizei 25 cm de fita para cada rosa. E nós vamos começar com um triângulo e vamos girando, sempre virando para o lado de fora. E vai ser feito assim na parte de baixo. E posicionei as rosas utilizando um alfinete comum. E essa ideia você pode presentear ou até mesmo decorar o seu banheiro, que vai ficar lindo e bem cheiroso. Um grande beijo, até a próxima! E vai ser feito assim na parte de baixo. E vai ser feito assim na parte de baixo. E vai ser feito assim na parte de baixo.